E aí galera, estamos de volta pra falar sobre as plantas. Vocês devem achar como é que as plantas são. Então, vamos mostrar esses tipos de planta que eu acho que você se interessa, é muito bonita. E essa daqui, pequenininha, só que o sonho dela é crescer. E essa daqui, ó, é linda, pede feijão, arroz e cão. Então, essa daqui também é uma boa. Ah, imagina essa daqui, é venenosa se você botar a semana na hora. E essa daqui, ó, é, o nome dela é carniça, porque ela é tipo uma carniceira. Tá ligado agora, bora falar da planta que eu adoro mesmo. Vem cá. Essa. Nunca nasceu uma rosa nela. O programa que nunca nasceu rosa, mas a bicha é cheirosinha. Dá pra fazer um perfume, quem quiser, né? Essa planta aqui também é venenosa. Imagina essa daqui. É da hora, né? Essa daqui, gente, já passou horas e horas atrás, só que a gente já encontrou. Então, até mais. Essa daqui é o vídeo sobre as plantas. Tchau.